olá amigos estamos aqui para mais esse vídeo falar aqui da digital exchange onde você vai fazer seu cadastro, o cadastro não vou falar que o cadastro é normal você só tem que pegar um código por e-mail para botar no cadastro só isso aí você vem completa seu kiki que é bem fácil o kiki deles aqui conta aqui no kiki deles aqui conta, aplicações de e-mail está esperando a aprovação está vendo? é bem simples o kiki deles só pede um papel você tira uma foto bota a sua carteira de motorista à frente só e um papel escrito alguma coisa mais nada não precisa nem botar a carteira de motorista é a carteira de motorista e depois ele pede de você tirar uma foto com um papel puro na mão escrito alguma coisa e você assinado vai estar aqui para vocês fazer igual aqui é o teu programa de referência que tu vai pegar para mandar para os amigos também é o teu link e aqui é onde vai cair as moedas 24 horas para ser aprovado e depois vai dar uma boa quantia de moedas no valor de 90 reais no valor de 90 reais 90 dólares ok agradeço a todos fui com a divorce com a...... com ffex com ffex